Vamos lá então, Decifrando Stronger, de Kanye West, a história por trás da letra, o bom canal, o excelente canal Decifra Rites, que não aparece aqui já tem um tempo, é um bom canal, tem vários aí no canal pra você dar uma olhada, vamos lá! Apesar da letra da música girar em torno de um flerte com uma mulher, não se engane, isso pode ser apenas uma máscara por trás da qual se escondem diversas referências à história da difícil carreira de Kanye West, e nós iremos revelar a verdadeira face dessa música nesse vídeo. Eu sou o Guilherme, e hoje vou decifrar a letra da música Stronger, do Kanye West, aqui no canal Decifra Rites. Stronger é a terceira faixa do terceiro álbum de Kanye West, o Graduation, de 2007. O clipe da música é tudo baseado em um anime dos anos 80, chamado Akira, do qual Kanye West seria fã. A canção começa com um refrão, que usa como base o sample da música eletrônica Harder, Better, Faster, Stronger, da dupla francesa de música eletrônica Daft Punk. Agora, partimos pra análise do primeiro verso. Kanye parafraseia uma citação famosa do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que afirma que aquele que supera os problemas de sua vida cria mais resistência e se torna mais forte. O que guarda relação com a carreira de Kanye, que em seu início não foi nada fácil. Desde criança, Kanye queria ser um rapper, mas a sua entrada na indústria da música se deu como produtor musical no final dos anos 90. O fato de ele ser um excelente produtor musical foi ao mesmo tempo ótimo e péssimo pra ele. Ótimo, pois isso abriu portas pra ele conhecer e trabalhar com diversos nomes importantes da indústria desde o início, como Jermaine Dupri, Low Kim e Jay-Z, que teve o seu álbum The Blueprint, o mais importante de sua carreira, produzido em grande parte por Kanye West em 2001. E péssimo, pois ele ganhou tanta fama como produtor, que pouquíssimos confiavam em seu potencial como rapper. A partir desses versos, Kanye parece estar com pressa pra conseguir algo que vinha desejando há muito tempo. O que no sentido lírico se refere à tentativa de conquistar uma mulher, e no sentido pessoal, pode ser uma referência à sua busca incansável pelo sucesso. Isso, pois Kanye teve que lutar bastante pra se desvincular da imagem de produtor, pra que as gravadoras aceitassem lançá-lo como rapper na indústria. Além disso, Kanye não tinha os requisitos pra se encaixar no cenário hip-hop do início dos anos 2000, que era basicamente dominado pelo gangsta rap. Ele não veio do gueto, nunca foi traficante, seu pai era ativista dos Panteras Negras, e sua mãe era uma renomada professora da Universidade de Chicago. Além disso, ele trazia uma proposta totalmente nova e diferente em suas letras, falando de temas mais introspectivos como insegurança, romance, religião e justiça social. Aqui, pode ser mais uma referência ao desejo pelo sucesso e o quanto Kanye sempre buscou isso. Apesar da resistência que ele sofreu pra ser aceito como rapper, sua persistência somada ao seu talento, contatos e autoconfiança, permitiram que ele conseguisse lançar o seu primeiro álbum em 2004, o College Dropout, que tinha hits como All Falls Down e Through The Wire. Canção na qual ele relata um acidente de carro, que quase tirou sua vida e... Puta, é isso, tá maluco, para tudo, tá doido. Quase destruiu seu sonho de ter uma carreira como rapper, já que ele quebrou a mandíbula em três partes. Porém, desse limão, ele fez uma incrível limonada, e gravou a música enquanto ainda estava cheio de arames ortodônticos atravessados pela sua mandíbula. Inclusive, Through The Wire significa Através do Arame. Seu primeiro álbum foi um sucesso estrondoso, estreando logo na segunda posição do Top 200 da Billboard, garantindo o primeiro Grammy do Kanye e seu lugar na indústria da música, agora não mais como produtor, mas sim como rapper. Pelo contexto da música, essa linha é direcionada a uma mulher com quem o personagem quer ficar na boate. Mas o paralelo com a busca de Kanye West pelo sucesso também continua, como ele mesmo revelou em uma entrevista ao The Guardian em 2007, dizendo que colocou esse verso como uma mensagem para os seus fãs, já que após o sucesso do seu álbum de estreia, The College Dropout, em 2004, Kanye percebeu que sem o apoio dos fãs, ele rapidamente perderia a relevância. E para evitar isso, ele se manteve trabalhando bastante em seus projetos, até que finalmente lançou seu segundo álbum em 2005, The Late Registration, e seu terceiro álbum, Graduation, em 2007, o qual trouxe os hits Can't Tell Me Nothing, Fleshing Lights, E é claro, a canção Stronger, que teve um impacto enorme para o hip-hop nos anos seguintes, já que trouxe uma pegada mais eletrônica para o gênero e influenciou grandes artistas como Nicki Minaj, Travis Scott e Drake. Kate Moss é uma top model britânica que alcançou fama mundial nos anos 90. Em 2006, a modelo posou para a capa de uma revista que trazia assuntos relacionados ao continente africano com sua pele pintada de preto. A publicação gerou críticas por usar uma modelo branca para representar o continente africano, quando poderia ter utilizado renomadas modelos negras como Tyra Banks e Naomi Campbell. Kanye faz referência à famosa marca de alta costura francesa Christian Dior, uma de suas marcas favoritas. Além de cantor e compositor, Kanye é completamente imerso no mundo da moda, sendo inclusive reconhecido por influenciar novos estilos e tendências, e por isso, em boa parte de suas músicas, ele traz inúmeras referências ao universo fashion. Atualmente, Kanye possui a sua própria grife de moda, a Yeezy, que era avaliada em bilhões de dólares e já tinha feito parcerias com várias das marcas mais prestigiadas, como Adidas e Balenciaga. E eu disse era, porque no momento da gravação desse vídeo, a Adidas já havia rescindido o contrato com a marca de Kanye, devido a declarações antissemitas feitas pelo cantor em um podcast, além de diversas outras polêmicas que o cantor se envolveu, o que fez com que o valor de mercado de sua marca despencasse de 2 bilhões de dólares para 400 milhões em apenas um dia. Kanye continua exaltando a grife Christian Dior, dizendo que ninguém mais faz peças tão boas e verdadeiras quanto essa marca costuma fazer. A linha também é uma forma de dizer que ninguém mais manda real nas letras do hip-hop, exceto, claro, o próprio Kanye. Aqui, ele se coloca na posição de o grandioso, o todo-poderoso. Usando uma citação da Bíblia no Evangelho de Mateus, quando Jesus questiona durante sua crucificação, meu Deus, por que tu me abandonaste? Kanye usa essa citação não de uma maneira espiritual, mas sim de uma maneira mais sexual e irônica, insinuando que chegou a hora dessa mulher pagar pelos seus pecados. Essa linha pode ser uma referência a um evento ocorrido pouco antes do lançamento dessa música. Kanye teria se atrasado para uma apresentação numa universidade da Pensilvânia e quando chegou, foi recebido por vaias pelos alunos. A maioria dos estudantes eram brancos e de classe alta. Por isso, e também por ter ficado com raiva desse episódio, Kanye chamou o lugar de merda falsa. Pestel pode ser considerada a primeira linha de roupas não oficial de Kanye West. A grife começou a ser idealizada no início da década de 2000 pelo rapper. Apesar de Kanye ter investido pesado na propaganda da grife, a Pestel nunca foi oficialmente lançada e produziu apenas poucas peças. Já a Bape, também conhecida como Bape and Ape, é uma marca de streetwear japonesa que passou a ser extremamente conectada ao cenário hip-hop nos anos 2000. Vários cantores passaram a utilizar peças e também a fazer parcerias com a Bape, como o rapper Soulja Boy, que lançou a sua primeira coleção de tênis com a marca em 2006, a Bape's the College Dropout. Nessa parte, Kanye West se gaba, dizendo que as palavras dele são o novo evangelho. Take Six é um dos principais grupos de música gospel dos Estados Unidos. Além disso, Kanye também utilizou o termo para fazer analogia com a expressão Take Five, que significa tire cinco minutos, dita para alguém ter um período de descanso após ter trabalhado muito ou ter se esforçado para fazer algo. Kanye está dizendo que a música dele é tão boa que você vai precisar de um tempinho a mais para processá-la. A expressão to front significa enganar ou ainda mentir. No livro Raising Kanye, a mãe do rapper Donda West conta que estava procurando um nome para o seu filho em um livro de nomes africanos. Ela encontrou o nome Kanye, que significa apenas um em Swahili, uma língua falada em alguns países do continente africano como Quênia e Ruanda. No entanto, no final de 2021, Kanye alterou seu nome legalmente e passou a se chamar Yei, cuja tradução em português é o pronome pessoal voz, muito utilizado na Bíblia, como já citamos no vídeo decifrando Where Is The Love do Black Eyed Peas. E o motivo disso é devido à fase mais espiritual que o rapper está passando, como visto no seu álbum gospel Jesus Is King de 2019 e no seu álbum Donda de 2021. Além de fazer alusão ao significado de seu nome, pelo contexto da música, Kanye pode ter utilizado essa linha para insinuar que estava bêbado e por isso estava enxergando várias mulheres na sua frente quando na verdade era só uma. Dom é como se denominam chefões das máfias italianas e Louis Vuitton é outra marca francesa famosa principalmente pelas suas bolsas de luxo e com a qual Kanye firmou parceria em 2009. Klondike é um sorvete que ficou famoso nos Estados Unidos com a sua propaganda que dizia O que você faria por um Klondike? Kanye se compara ao sorvete insinuando que ele é de chocolate começa com a letra K e que todo mundo quer um pedaço. Dyke é uma gíria pejorativa usada para se referir a uma mulher homossexual. Aqui no Brasil seria algo como sapatão que também é um termo ofensivo. Apolônia Coteiro é uma cantora e atriz que atuou junto com o cantor Prince no filme de 84 Purple Rain no qual os dois interpretaram o casal. E Apolônia Six também é o nome de um trio de música feminino lançado por Prince na mesma década. Nessa linha Kanye faz referência a O.J. Simpson um ex-jogador de futebol americano que virou uma celebridade nos Estados Unidos fazendo comerciais de TV e atuando em diversos filmes e séries. Em 94 ele se envolveu em um caso criminal quando foi acusado de matar sua ex-esposa Nicole Brown e seu amigo Ronald Goldman a facadas. A polícia achou manchas de sangue no carro e uma luva preta que supostamente seria de O.J. o que embasou a acusação. O atleta foi a julgamento no ano seguinte mas acabou sendo inocentado e esse foi considerado o julgamento do século pelos americanos. A Joe Turner era a marca da luva manchada de sangue de O.J. que ficou famosa por ser uma das provas principais nesse caso. Ou seja nas últimas duas referências Kanye usa hipérboles para dizer que está afim da mulher há bastante tempo. se você gostou desse vídeo e quer ver mais análises de músicas como... Moleque eu leio isso dessa música que eu nem sabia a gente vai ter que ver outro qualquer dia desses. tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.